Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de inglês, a new class, toda semana nossa Aulas de inglês, está muito bom, está muito bom, está muito legal, vejo vocês me acompanhando Tanto nas minhas redes sociais, quanto aqui no YouTube, pelas aulas Estou gostando de ver vocês mandando para mim as dúvidas, tirando as dúvidas, etc, etc Está fluindo, o trabalho está excelente, está nice, very good Que é muito importante esse feedback que o aluno dá para o professor e vice-versa Essa constante troca de informações, essa constante troca de aprendizagem Isso é importantíssimo para vocês, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, como sempre digo Já virou até um jargão, professor, sem mais delongas Mas é isso aí Gente, hoje nós vamos fazer, como nós fazemos sempre nas nossas aulas A nossa revisão sobre o Dare to Be, que foi a aula da semana passada Como todos vocês já sabem, na descrição desse vídeo E no card aqui, você pode apertar aqui em cima, aqui no card Está aqui a aula passada A aula passada do Dare to Be Para vocês, quem perdeu a aula é bom assistir Antes para dar prosseguimento a essa aula de hoje No início da aula de hoje nós vamos fazer a nossa review Nossa review, que é a nossa revisão Então vamos para a nossa revisão agora, certo? E hoje nós teremos uma new class Que hoje nós vamos estudar, após a revisão As prepositions As prepositions of place Prepositions of place Que são as preposições de lugares Que muitas das frases que nós aprendemos Com there is there are e outras frases Nós já usamos elas e está aí dentro das frases E hoje eu vou tirar elas e vou explicar a vocês esse prepositions Certo? O que é que significa isso Quem são eles na língua portuguesa Como é que eles devem ser usados A posição, etc, etc, etc Certo? Mas, como vocês já sabem, vamos ficar com a primeira parte da aula Que é a review Sobre there is and there are Fiquem aí com a review de hoje Go! Time for review Time for review Hora da revisão Vamos lá Na revisão de hoje Do assunto there to be There is and there are Nós vamos exercitá-los Colocando eles nas frases correspondentes Vou colocar as frases com a imagem E vocês vão dizer se coloca-se there is ou there are Vamos na primeira Observem a imagem e a frase que está abaixo Com a linha faltando a completar com there is ou there are A beautiful girl in the garden Vocês completariam com o quê? Com there is ou there are? A resposta certa é com there is Por quê? Porque a beautiful girl in the garden É uma frase que está no singular Uma garota no jardim Existe uma linda garota no jardim A próxima frase é Three boys in the classroom Three boys in the classroom Três garotos na classe Eu acrescento there is ou there are Tempo A resposta certa é There are Por quê? Porque a frase está no plural There are three boys in the classroom Vejamos essa próxima imagem A man in the church Lembramos que church, igreja Um homem na igreja Ou seja, existe um homem na igreja Uso There is ou there are Nesse caso é there is Está no singular There is a man in the church Ou seja, existe um homem na igreja Vamos para the next one Para a próxima Vamos colocar nessa imagem aí There is ou there are Essa fica mais fácil, né? Dogs in the park Ou seja, os cachorros no parque, né? Uso there is ou there are Nesse caso é there are Porque está no plural There are dogs in the park Existem cachorros no parque E para finalizar Vocês vão pegar essas quatro frases There is a beautiful girl in the garden There are three boys in the classroom There is a man in the church There are dogs in the park E colocá-las na negativa Vão reescrevê-las no caderno Passando-as para a negativa Certo? Colocando o not O not após o verbo to be Alright Ficaremos agora com a segunda parte da aula de hoje Que é as prepositions of place É isso aí Chegamos a lesson number 16 Ou seja, a número 16 Number 16 Para o estudo das prep Das prep Das prepositions Isso mesmo Das preposições Das prepositions of place Hi guys I am Elsie Your English teacher And now Today Welcome To Cementeras Park Yeah Cementeras Park Here For a class today A new class Let's go Isso mesmo Nós vamos hoje Aprender As preposições Em inglês As preposições De lugares Existem preposições De tempo Existem outros tipos De preposições Mas a lição de hoje Vai dar foco A As principais Preposições De Lugares 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 Vamos lá A nossa primeira preposição Que vamos estudar É Atrás Atrás Em inglês se chama Behind Ou Behind Look at this Observe O teacher está Behind the tree Ou Behind the tree A nossa próxima preposição A nossa próxima preposição De lugar É Between Between Significa Entre Nesse caso aí The teacher is Between the trees Ou seja O professor está Entre as árvores Between The trees Between The trees Between É uma preposição Of place E agora Chegou a hora Do On On É Muito conhecido On Daquela célebre frase The book is on the table Né O livro está em cima da mesa Nesse caso eu mudei The teacher Is on the bank The teacher Is on the bank Nesse caso é o professor Que está em cima Do banco On On Em cima De uma superfície Em cima De algum lugar On Vamos para o In front of In front of In front of Em frente De Nesse caso aí Eu estou em frente Ao lago Da sementeira Então The lake O lago The teacher Is in front Of The lake The teacher Is in front Of The lake Né O professor Está em frente Ao lago The teacher Is in front Of The lake E aí poderia ser Qualquer pessoa In front Of Mais uma preposition Em frente De Corre Corre do sol Ah The sun A próxima é Under 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 Debaixo Embaixo De alguma coisa Aí nesse caso Eu corri Para ficar embaixo Da árvore The teacher Stands under The big tree The big tree Ó Da árvore grande Né É imensa essa árvore É um cajueiro The teacher Stands under The big tree Vamos ao Next one Esse aí Gente Ó Temos o Beside E tem o Next to Todas essas duas preposições Elas têm uma significância bem parecida com o nosso português E ao uso também Alguns dizem que o beside é quando você está ao lado bem mais próximo E o next to é quando você está próximo, não tão próximo Enfim, fica as duas preposições aí significando basicamente a mesma coisa Beside ao lado Next to Próximo de The teacher is beside the monument Né O professor está ao lado do monumento Você pode usar beside como você pode também usar o next to Próximo de algo Quando você está próximo de alguma coisa E o beside quando você estiver ao lado, né Ao lado de alguma coisa Ao lado de sua girlfriend Ou boyfriend Agora é a hora do in In É a preposition Significa dentro Né Dentro de algo Nesse caso, crianças, adolescentes, não façam isso Esse trash Esse salado lixo É uma lata de lixo de folhas Por isso que eu estou dentro dela Nesse caso aí Então, the teacher is in the trash Né O professor aí está dentro da lata do lixo Mas, nesse caso, esse lixo aí é lixo de folhas De lixo Então, não tem problema de tanta sujeira Né E a preposição é in In Isso significa dentro Dentro de alguma coisa In Nesse caso aí The teacher is in the trash Né Outras pessoas podem falar de cabbage também Que é chamado de um lixo também Mas esse aí é trash Muito bem Muito bem Muito bem Chegamos ao final de mais uma class De mais uma aula Certo? Muito bem Não se esqueçam de se inscrever no canal Para vocês receberem logo Assim que sair as aulas E vocês serem os primeiros a assistir A comentar e etc E fazer os exercícios Né Também Don't forget Don't forget To hit that thumbs up Ou seja De dar lá o like Se você gostou dessa aula Porque vai help the teacher And other teachers Vai dar um help No trabalho No job da gente Tá bom? Valeu, galera See you next time Bye, bye Uhul Uhul